Não sei se me engana, Elina, se Maria ou se Joana Não sei quando elas me enganam Uma diz que me quer bem, outra jura que me quer Mas em jura de mulher, quem crerá, se elas não criem? Não posso, não, querida Elina, a Maria nem Joana Mas não sei qual mais me engana Uma faz-me juramentos, que só o meu amor estima A outra diz que se afina, Joana, que bebo os ventos Só cuido, que mentilina, também mentira, Joana Mas que menta não me engana